Andando aqui pela Duque de Caxias, eu pude perceber que existem inúmeros prédios históricos. Alguns deles estão em reforma, como esse aqui. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar a aventura de hoje, eu já te peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like aí para me ajudar e assista esse vídeo até o fim. E hoje nós vamos fazer um tour aqui pelas ruas do centro de João Pessoa, dessa vez três ruas em específico. Elas são super importantes em vários aspectos, dentre eles cultural, econômico, histórico e político aqui de João Pessoa. E o nosso tour de hoje começa aqui por uma das avenidas mais importantes de João Pessoa, que é a Avenida Visconde de Pelotas. Ela fica aqui pertinho do Parque Solão de Lucena e a gente começa precisamente aqui na Praça 1817, que fica bem no comecinho da avenida. Essa aqui é a Praça Fidal de Negreiros, também conhecida como Ponto de 100 Réis. Nela são realizados grandes eventos durante o ano inteiro e é aqui que fica o Paraíba Palace, que já foi hotel, shopping e hoje serve de anexo administrativo da Assembleia Legislativa. Bastante movimentada, a Visconde de Pelotas tem um comércio bem diversificado. É uma rua estreita, assim como a maioria das ruas de Jampa. Seus prédios são baixos e antigos. Além disso, ela possui monumentos, igrejas e casarões cheios de história. Essa aqui é a Associação Paraibana de Imprensa. Ela é um dos prédios mais antigos e históricos aqui da Visconde de Pelotas. Existe também a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, erguida em 1592 no estilo barroco. Anexado ao Templo Católico, funciona o Palácio do Bispo, que é a sede da Arquidiocese da Paraíba. E do outro lado da rua, fica o Casarão dos Azulejos. Ele pertenceu ao Comendador Antônio dos Santos Coelho. Todo revestido de azulejos portugueses, hoje passa por reformas. E a Avenida Visconde de Pelotas termina exatamente aqui, na Praça Dom Adalvo. Essa daqui é a Avenida Duque de Caxias. Ela começa bem aqui, ao lado da Academia Paraibana de Letras e segue até lá onde a gente vai ver agora. Entre os casarões coloridos da Duque de Caxias, existe uma lavanderia que tem mais de 50 anos de história. Eu achei também uma agência dos Correios, que acredito ser muito velha. Existem inúmeros prédios históricos. Alguns deles estão em reforma, como esse aqui e aquele ali. Só que um cidadão acabou de me dizer que aquele ali está abandonado há muito tempo, que a reforma não anda. Já esse aqui está indo, aos poucos. Espero que todos os dois estejam restaurados para que a nossa história seja preservada. A Praça Rio Branco é uma das mais charmosas da cidade. Quem para nela para descansar um pouco, encontra ar fresco e sombra. E se olhar para cima, vai ver um espetacular teto verde formado pela Copa das Árvores. As lojas de eletrônicos e importados dominam o comércio da Duque de Caxias. Um dos shoppings populares da capital fica aqui. Para quem busca emprego, tem o Cine Estadual. A avenida é asfaltada até a esquina com a Peregrino de Carvalho. Depois, vira um calçadão com estabelecimentos de vários segmentos. E a Avenida Duque de Caxias termina logo após aqui a Praça dos Três Poderes, também chamada Praça João Pessoa. Daquele lado de lá, do lado esquerdo, fica o Tribunal de Justiça aqui do Estado. De frente para a praça, fica o Palácio do Governador, chamado Palácio da Redenção. E do lado de lá, fica a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que é onde os deputados se reúnem para debater as leis aqui do nosso Estado. Acabamos de sair da Avenida Duque de Caxias, agora estamos aqui na Avenida General Osório. E eu encontrei o Jeff e ele vai me ajudar aqui a descobrir a General Osório. Não é isso, Jeff? Isso. Salve, galera. Estamos juntos. Vamos agora acompanhar mais um vídeo. Mais um vídeo não, mais uma rua. Ele pensa quando está começando. Mais uma rua aí, gente. Vamos se botar. Começou a chover um pouquinho, mas eu não quero nem saber. Se está na chuva, é para se molhar. Eu e o Jeff aqui agora estamos perto do Coxinha Caipira. Aqui na General Osório tem muita loja de equipamento musical. Inclusive, ela é muito conhecida por ter essas lojas. Das três avenidas visitadas, a General é a mais larga e organizada. É colorida como as demais e tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi essa loja maçônica gigante. Tem também o Mosteiro de São Bento, que foi construído no século XVII por monges beneditinos. Bom, amigos, aqui acaba a Avenida General Osório, que é uma das avenidas mais bonitas aqui de João Pessoa. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim, foi uma das experiências mais interessantes, mais incríveis que eu já tive, porque como morador aqui de João Pessoa, vários lugares eu conheci hoje, vários detalhes eu pude apreciar com vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, não sai desse vídeo sem dar um like. Muito, mas muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a próxima aventura, meus amigos. Tchau!